Fala tropa, salve, salve aí, como é que vocês estão? Todo mundo suave, de boa, 3kg? Tamo nós aqui de novo pra mais um top vídeo Lembrar que esse quadro é semanal, mas as duas últimas semanas eu fiquei enrolado e fiquei devendo pra vocês, mas tamo de volta. Se você ainda não conhece, nesse quadro eu reajo aos melhores vídeos que a galera manda lá no nosso grupo no Instagram. Então já pega aí seu cafezinho e vamos juntos assistir aqui e ver o que nos aguarda. No último top vídeo, que foi o 9, eu assisti esse aqui do gatinho. Agora a gente continua a partir desse aqui, vamo lá. Nenhum músico é obrigado a saber todas as harmonias de todas as músicas do mundo nos 12 tons. Eu tava tocando com a cantora, aí a amiga dela foi dar canto. Polêmica, polêmica. Eu queria cantar a música tal do Djavan. Você tá numa roda de samba, tá você de violão ou de cavaquinho aqui. Se eu não sei eu vou olhar o violão. Cara, olha, bota o violão pra cá, quando eu não souber eu vou aí. E vice-versa, né? Aí eu falava, eu quero cantar a música tal do Djavan. Aí eu olhei pro cara do violão eu falei, compadre, você conhece? Eu não conheço. Aí eu falei, também não conheço. Eu virei pra ela, pô, canta a outra. Ah, mas vocês não conhecem? Eu falei, canta a rosa do Pixinguinha. Rosa do Pixinguinha? É, o Zé Capagodinha até gravou. Aí ela assim, ah, mas eu não conheço. Pois é. Então vamos cantar uma que você conheça e que a gente conheça. De onde veio essa cultura de que todo músico tem que saber tocar todas as... Você sabe? Alguém falou isso. Alguém acreditou. Não existe, cara. Não existe isso. Aí você que fica se cobrando aí, ah, eu sei tocar, mas não consigo tocar nos 12 tons. Fica tranquilo, irmão. Eu também não sei tocar todas as músicas nos 12 tons, não. Tem esse comentário aqui, ó. Então nós que tocamos na Assembleia estamos em outro nível. De fato, a Assembleia é doideira, fi. E pra você tocar lá, ou você fica muito bom, ou tu desiste. Não tem meio termo. Esse comentário aqui também é muito real. Eu nunca fugi em tocar algo de ouvido do nada. Porém, quando eu não conheço a música, vou interpretar do jeito que eu acho que a música vai soar. Só seguindo o cantor. O problema é que às vezes pode ficar bem longe do que a música realmente... Quem nunca fez isso, né? Você vai acompanhar lá do nada, você joga as armulhas e na sua cabeça tá lindo, mas não tem nada a ver com o original. Vamos pro próximo. Pra quem não sabe o que é o walking bass, é uma marcação de baixo, né? Basicamente é como se o baixo estivesse marcando como se fosse um metrônomo, assim, né? Passando pelas notas dentro da harmonia. Precisa saber a condução de acordes que tá dentro da música. A música é 4x4, quando tem 4 tempos de compasso, tu pode pensar no arpejo do acorde e depois pensar numa nota de passagem ou numa nota de aproximação. Então, por exemplo, eu vou ir do Lá pro Ré, do Ré pro Sol, do Sol pro Dó, sempre andando em quartas, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o arpejo, nota de passagem, ou aproximação, né? Muito interessante essa técnica que você fica caminhando aqui, ó, com baixo, ó. Dentro da harmonia que ela usou, Lá menor, Ré menor, Sol e Dó. Então você pega aqui o Lá menor. Poderia continuar seguindo o ciclo, mas só isso aqui ficaria interessante, ó. Maneiro, Walking Bass. Quem não sabe, ou quem não sabia, fica aí o conhecimento. Isso me faz lembrar uma música do Davi Sassi que eu toquei muito na igreja. O nome dela é Espada e Escudo, que ela tinha harmonia em cima de Sol menor, Lá menor, Si bemol, aí fazia Lá menor e preparava aqui no Ré. E aí o baixo fazia Alguma coisa assim, em cima do Sol menor, então. E aí cantando ficaria... Porque eu tenho a espada, eu tenho o escudo, a fé e a palavra do Senhor. Meu Deus é forte, venceu a morte, me fez muito mais que vencedor, porque eu tenho a espada. Walking Bass, técnica maneira. Isso, é de avanço. 89. Eu tinha um ano de idade. Ó o gruvão. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Já vai não ouvir. Olha a qualidade da música brasileira. Vai achar isso aí hoje em dia. Marcos Miri tocou no contrabaixo. Cara é piada. É o rosto aí. Baneiríssimo, cara. Djavan, Djavan. É coisa rica do Brasil. Melhor que nós temos de música popular. Marcos Miri. Marcos Miri. É, quando você vê lá ela tocando... Vamos ver esse bastidor aí, essa chatice quer ficar o tempo todo treinando a mesma coisa. O pessoal só vê o topo, meu Dó iceberg. Fá menor, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bem diminuto agora é Sol. Sol. Dó menor. Legal. Ré harmonização ali na... Interessante, vamos ver de novo. Fá menor, Si bemol, B bemol, Lá bemol. Tá, agora ele já harmoniza. Muita corde. Não lembra não, muito acorde. Não começa em F menor, né? Alguma coisinha. Alguma coisinha. Música... Amém. É, não lembrei exatamente o que ele fez, mas fiz um caminho interessante também. Vamos para o próximo. Aí vai sentar para tocar isso aqui e não consegue. Eles gostam de ser enganados, né? Como eu queria saber fazer esses grooves, como eu queria aprender essas coisas. Não é da noite para o dia, gente. O pessoal fala para vocês na internet, ah, você vai aprender em sete dias, ah, que você vai aprender. Uma virada assassina, ah, que você vai aprender um groove em trinta e dois segundos. Não tem atalho, família. Não tem, mano. Não tem atalho, não acreditem nisso. E outra coisa, professor nenhum faz ninguém tocar. Obviamente que você tem que ter um professor competente que saiba explicar as coisas. Mas quem vai tocar é vocês, com essa bunda fedida sentada no banco estudando. O falante não mente a hora que está lá tocando. É, você vai dar trinta segundos e você vai aprender a tocar igual o cara. Mentira. Não vai. Tem que estudar. Horas, horas, horas e horas. Aí vocês ficam em casa. Verdade, é isso aí. Sempre falo isso. Na internet tem muita gente fazendo promessa falsa que você vai tocar, que você isso e aquilo. Não vai, cara. É sentar o bumbum no banco e ficar ali horas e horas. Música é contabilizado por horas de estudo, não por tempo. Tem gente que toca às vezes 10 anos e não toca o outro cara que tem 2 anos. Mas o de 2 anos sentou na frente do instrumento e praticou muito mais do que o de 10 anos. Então, tempo não quer dizer nada. Erudito. O popzinho, o jazz. Esse é aquela música mais performance, né? É difícil escolher. Piano Guys. Nossa, esse grupo é muito bom. É, os caminhos que você tem aí pra escolher. O que você quer tocar? Dali eu escolheria o jazz e o pop. Erudito não é muito minha praia. Vamos lá. Ai, não sei o que é lá, você tem o dom. Eu repetindo a mesma coisa 2 horas esperando o dom ser ativado. É por aí? É prática. Reforça aquilo que a gente já falou no outro vídeo aqui. Cadê a cantora? Olha, a letra é bem complexa. Eu não curto muito música tão repetitiva assim, não. Eu gosto de variações. O que é isso? O que é isso? Eu tô com o Moza tentando ligar demais cedo. Que doideiro. Esse cara já apareceu aqui. Eu acho que eu já reagi a vídeo dele. Toca pra caramba. Caraca, entrou uma música que parecia... Parecia Henrique e Juliano. O solo lindo, maravilhoso. Ai, esse... Esse cara é tão sentimental que eu quase dei tocando. Isso é feeling puro, cara. Pentatônico, lindo. Jogou um dominante. Coisa linda. Muita classe. Esse sentimento aqui, ó. Transborda musicalidade. Opa. Bom, bom. Ó, já tá indo por caminhos tortuosos. Maneiríssimo. Só um pianinho, loopzinho de bateria. Muito bom, cara. Quem não segue, quem curte esse estilo aí, pode seguir lá. Sun... Esse nome que tá aqui aparecendo. Segue lá que ele posta uns vídeos assim, maneiríssimos. Vamos pro próximo. Olha só a diferença tocando indo pela partitura e tocando de cabeça. Com partitura. Vai vir piadinho, ó. Assembleia, hein? Agora de cabeça. Já tava esperando. Não me surpreendeu. Como seria se eu criasse a abertura de Atex Sorvenha pra Atos 2? Gabriel, Gabriel toca pra caramba. Mega criativo. Você já sabe. É isso. Olha só a diferença. Vamos lá. Mas eu vou sempre dar. Mas eu estou ajudando. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto